Olá pessoal do canal Peito Florença Bem-vindo a mais um vídeo aqui pessoal Na feira do gado aqui em Itabira, Pernambuco Parece que acontece aí todas as quarta-feira Hoje dia 18 de janeiro de 2023 O canal Peito Florença aqui registrar mais um vídeo Pesquisa de preço pra vocês do gado, beleza? Só lembrando a vocês aqui pessoal Que aqui a pesquisa é só das pareias, viu pessoal? É só das pareias aqui, das juntas e do boi de carro, beleza? E você vai encontrar aqui, ó De piseiro enjeitado, né? Desmamado De outro piseiro aqui também Fica ligado aí pessoal, me dando apoio de Florença Ativa o sininho aí pessoal Pra receber todos os vídeos, beleza? E a gente aí, ó, tá com o apoio aí, ó Da Tônica Autopeças, ali a folga da Engazeira A Tônica pessoal, trabalha aí com peça nacional importada Lataria, acessórios, faróis, lanterna Trabalha também aí com a troca de óleo do seu carro Com alto preço e qualidade A Tônica pessoal, fica localizada na Avenida Manel Boba Número 261, no centro de afogado da Engazeira, Pernambuco Faça uma visita então ali pra fazer seu orçamento sem compromisso Tônica Autopeças, melhor preço da região, viu? Faça lá e confere E também estamos com o apoio aqui pessoal, né? Da Ina Tapete de Nutrição Animal A Ina é a empresa aí pessoal, que vem se destacando aí no ramo aí Nutrição Animal Prestou de ração com alto preço e qualidade Você vai encontrar na Ina com o nosso amigo Jair, pessoal Você vai encontrar aí todo tipo de ração para seu animal Inclusive aí, ração para boi em confinamento Não precisa, irmão, irmão Prestou de ração, é só ligar aí Ina de Tapete de Nutrição Animal Lá de Tapete E vamos seguir aí a pesquisa, beleza pessoal? Olha aí o movimento da feira aí Vamos descer aqui e fazer a pesquisa para esse lugar, para vocês Olha pessoal, estamos aqui com a nossa amiga aqui, o Caju Olha aí, dois bezeros bonitos aqui, ó Qual precisa se apareia aqui desses pintadinhos? R$6.500 R$6.500 aí pessoal, esse aparelho R$6.500 pintado R$6.500 E esse Nelora aí? R$5.500 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 Qual que é uma das duas? É, qual que é uma das duas E aquela lá, R$6.800 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 Passada de carro, boa Olha lá pessoal, essa passada de carro, R$6.800 Esse 1000x aqui são os teus não? Não, esse aqui é dele, quanto padre? R$6.000 R$6.000, qual que é uma das duas da gente? Qual que é uma das duas? R$6.000 aqui é a gente Esse daqui é esse gordinho, aqui é meu R$5.300 aqui, esse jazuzinho ali Os aqui nem? É, um jazuzinho Bem pareado Esse aqui pessoal Esse aqui é o gado nosso amigo Caju É isso aí Caju Valeu, obrigado Valeu Deixa eu ver aqui pessoal Olha aí Olha aí Olha aí, que bonito aqui Olha aí É nó Tá como é essa pareia hoje, chefe? 4.200 Olha aí pessoal Hoje aqui é a partir de 4.200 é que já tem 4.200 5.000 6.100 6.100 6.400 6.100 Olha aí Nossa coisa linda Nossa coisa linda aqui Essa aqui 5.000 Nossa, 6.000 essa pareia aqui É bom, mas não tô sabe pra não chegar isso aí não 6.000 É um gado aqui Nossa amigo Luiz Jordan E aí Tá bom Primeiro né Ô Luiz, diz o teu contato aí Luiz 9626 16.28 Olha lá Nossa amigo Luiz Jordan Bora, bora Agora é da Melocinha Vai do EPS Na hora Amigo Gordinho lá da Melocinha Daniel Galei que deu a dali lá em São Paulo Valeu, chefe E para Ivanido Rocha lá na Pirascaba Ivanido Rocha Valeu Olha aí, a moça de verdade Olha aí A garrotinha Qual o peso dessa garrota aí É dele aí Qual o presente aí, Patrão? É dele aí Ligimaria 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 Eu saí aqui e vi um bezerra Pagou quanto nela? Hã? Pagou quanto nela? Pagou quanto nela? Pagou quanto nela? Quanto a bezerra? Quanto a bezerra? 1850 1850 1850 Olha aí pessoal 1850 aqui a bezerra Bezerra bonita É isso aí E tu mãe? Tá bom mesmo? Pagou Primeiro de luxo Cuidado não põe isso aí Se o bezerra tá meio bravo ali Qual o preço aí? Vou pegar aqui 4,900 4,900 4,900 Vem passadinhas Vem, passadinha Vem, mancinha Vem, mancinha do carro Vai, mancinha do carro Vai, mancinha do carro Tá, mas do carro Tá, tá, mais do carro Vem passadinhas Vem pacadinha Vem, será que mais é aí, vande? Vem, esse carro já não vai precisar Vem, o preço é o preto que amarela ali é meu Esse preto com amarela Esse preto com amarela Quanto? 4,500 4,500 Esse outro branco aí tem dois brancos. Aí é meu também, Pedro. Esses dois de cá? É, é meu também. Sobre esse. 4,700. 4,700. De preço de emendê também. 4,700. De preço de emendê também. E o quanto é daí, Vânio? 8,700. 9,900. 1,700. 2,900. É uma curva. Assim que eu respondo. Valeu, Vânio. Um abraço. 5,100 aqui, pessoal. 5,100 aí, viu? 5,100 aí, pessoal. Vem um giro aqui, ó. Olha a nossa faria aí. E aí, Dedeorinho, tá bom? Primeiro de luxo. Primeiro. Hoje tá com a nossa faria aqui. Ah, 50. Olha, pessoal. 4,800. Essa aqui é 4,800. E as outras aí é assim, pessoal. Olha aí. Nossa amiga aqui. 10 de aurinha aí, pessoal. Cadê o Vaqueiro? Vai quebrar, mano. Vai quebrar, mano. É isso aí. Olha o Zé Dedeorinho. Obrigado. Pode mandar uma lua, Pedro. Pode mandar uma lua para o Vaqueiro Nino de Dó. E Jonas, seu filho, da Barragem do Mel. É isso aí. É o Nino Vaqueiro do Sertão. Um forte abraço, Nino. Olha as bizarradas aí. E a chefe, tá bom? Tá como hoje as parinhas aqui? 4,200. 4,900. E essa outra? 5,200. 5,200, pessoal. 5,200. E essa aqui é a 5,000. 5,200. E essa daqui é a 5,000? Cinco e cem E essa aqui é a cinco mil E ali é a cinco mil, pessoal Qualquer um das duas ali Quer deixar teu contato? Noventa e oito, dezoito, quarenta e nove, trinta e sete Fala com Ivan Valeu Ivan Valeu Interessante, pessoal E agora é pro nosso amigo Ivan Beleza? Olha, pessoal Deserrar aqui pro nosso amigo Gil Olha, tá a partir de quantos desses aí, Gil? Mil Olha, pessoal A partir de um mil aqui, ó Nosso amigo Gil Esse pequeno, sabe o preço dele ali, não? Ali é a partir de quinhentos Ali, pessoal Ali é a partir de quinhentos Os outros ali, ó E os injeitos da tarraba a partir de quantos, Gil? Trezentos e quinhentos Trezentos e quinhentos, né? E esse teu contato aí, Gil? Não, quatro, sete, oito e oito e oito e oito Falar com nosso amigo Gil Lembrando que é oito e sete, pessoal Valeu, Gil, obrigado Interessante, compartilhar com o nosso injeito aí, pessoal Só ligar pro nosso amigo Gil Valeu, Gil Vamos dando um giro aqui, pessoal Vamos dando um giro Olha, olha Segundo que vai pro Tabira Todas quarta-feira, gente Olha, pessoal Estamos aqui com nossa amiga aqui Rio de Marmoura Tá bom, Anima? Primeira Tudo em paz, graças a Deus, hein? Graças a Deus, bom prazer conhecer você Prazer é todo meu, rapaz Você tá aí comentando Galera de Euroveld aí, ó Vamos a gente dar pra ir lá hoje Fecha lá hoje Eita, hoje não Aniversário da cidade Deixa pra próxima A próxima gente tá lá Festão, viu? Que banda vai estar hoje lá? É, você cantou Vítio Fernandes É festão, hein? Tarione Tá bom demais Festão, viu? É isso aí Festão, viu? É isso aí Paria aí, nossa amiga Alex Alex, você tá pedindo quanto nessa paria, Alex? 25.100 5.100 aqui, pessoal Tá com mais, Alex? Tem esses dois montinhos ali Esse aqui? É Qual o preço deles? Qual o preço deles? R$4.900 R$4.900 esse aqui, pessoal R$4.900 R$4.900 Tem mais não? Não R$4.400 É isso aí Diz-te o quanto é deles? É 879-9815-7344 Fala com nossa amiga Alex Valeu, Alex Obrigado Valeu, pô Virei aqui, pessoal Olha aí Parei aqui Nossa amiga aí E aí, chefe, tá bom? Primeira Qual o preço aqui? R$6.000 R$6.000 aqui, pessoal Lança de carro Lança de carro, viu, pessoal Guardada aí R$6.000 Esse aqui são de vocês também, ou só esse aí? É de vocês aqui? É de marinha ali R$6.000 Agora, agora R$6.000 Vai, pessoal Mais outro aparelho aqui, ó Passa aí pra gente R$5.200 aqui, pessoal R$5.200 aqui, pessoal R$5.200 aqui, pessoal R$5.200 aqui, pessoal R$5.300 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 Deixa o contato Só aqui na feira Na feira, né? Valeu, obrigado Valeu Obrigado a vocês Vamos dando mais um giro aqui Olha aí, pessoal O cara aqui Nossa amiga aqui A gente é assim, ó Olha aí Tá com as duas parede Bom dia, A gente é assim Tudo bom, né? Tudo bom, Pedro? Bom, A gente é assim São mansos de carro Um dessas duas aí? São mansinha, velho Todos os dias são mansas? Essa aqui é bem passada, né? Essa aqui é massa Essa aqui é R$6.000, é? R$6.000 R$6.000, pessoal R$6.000 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 R$6.600, né? R$5.600 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 E a sua tá aqui? A do rapaz ali Qual preço é a sua, então? R$6.100 R$6.100, né? R$6.100, pessoal R$6.100, essa parede R$6.100 aqui R$6.100 aqui Nossa R$6.100, olha aí, pessoal Beleza? Ô, Genesi Tu quer deixar teu contato? Sim Meu Deus é de 11 9 8396 1097 Falar pro nosso amigo aí de Genesi Eu te chamo no WhatsApp aí Isso aí Precisa dar uma boiada aí, pessoal Obrigado Nossa de carro aí Só ligar pro nosso amigo de Genesi Beleza? Aqui Que é carregado de graça No carro do sul E é? É Ele deve ter um carro Que tá com 10 mil Clampos rodados No carro do lado Tá com 10 anos Ter ele E só rodou 10 mil Tá bom É isso Eu pago o carro guardado em casa E quem carrega gato de graça No carro do sul Tá vendo? Olha aí, pessoal E aí Que é a partir de 2 mil Olha aí, pessoal Boiada aqui Boiada bonita aqui Qual a presença Boiada aí, gente Boa 8200 8200 aqui, pessoal 8200 aqui Essa boiada É a manzica É a manzica Não é a gente Boa 10200 Valeu, meu amigo Obrigado E aí, Abel Tá bom? Tá bom, Pedro Graças a Deus E esse bizerra aí Abel, é quanto? Esse bizerra vai vender por 2 contas, agora eu abri o preço Olha aí pessoal, 2 mil reais Olha aí, 2 mil contas aí Se ele quiser, chega, chama pra cá Nossa amiga Abel Quer deixar o contato Abel? Quero É 988-07-7613 Fala com a nossa amiga Abel Fala com a minha amiga Abel, tá por cá Quem é interessado o bizerra nessa parinha aqui Fala com a nossa amiga Abel Fala com a minha, essa boiada do senhor é quanto? A minha Esse aqui eu já tô vendo ele pra touro, ele enviou agora Olha ele, pra touro Quixaba, é de Quixaba Vem pra meu amigo Patrinho 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500, massa de carro 3,500, essa ali é do senhor ou dele ali? Minha da gente Qual o preço aí ele é do senhor? Eu não esqueci do milho e vento não, viu Matrinho 3,500 Tá com milho Tá dando a venda Traz o milho é É É Um milho que ele tá dando a venda Cometeu o que prometeu Olha Doibzinho Vamos embora, vamos cuidando aqui Olha aí pessoal Chorinha da parede aqui É mais de cá ou não? Não é pronta R$7,200 aqui é a pedida, viu pessoal? R$7,200 aqui é a pedida Ainda tem um chorinho pra negociar R$7,200 aí Nossa amiga, é isso aí, meu amigo, obrigado viu, boa sorte aí Todo mundo é pintado bonito aqui, ó Que bravo, que bravo Olha aí, ó Todo mundo bonito aqui, pessoal Olha aí, pessoal, todo mundo bonito aqui, ó Olha aí, todo mundo bonito, tá pedindo quantos deles? Seis mil e duzentos aqui, pessoal, olha Seis mil e duzentos aqui, ó Olha aí O irmão dele vendo na São Paulo, que é o boiado dele Olha aí, ó Ô chefe, tu quer deixar o contato? Não, tá aqui na feira, né? Só tem ele mesmo, né? Valeu, obrigado Muito bonito aí, viu, pessoal Olha aí E aí, chefe, qual o preço? Isso é 1.900 É 1.900 1.900 1.900 Dá pra ir parear, né, com ele Olha aí Ou você compra ele ou então venda ele, né? Eu queria vender ele Tá pedindo quanto é, gente, ó? 1.900 1.900 1.900 É isso aí Olha aí, amigo, obrigado, viu? Bom dia, Fabio, bom dia, Fabio Tudo bom? Estamos na luta, estamos por cá, na ativa, entendeu? Estamos por cá, olha aí, ó Hoje nós estamos com essa branquinha aqui e com essa outra vai ver o mangá Olha aí, ó E aí, de qualidade Mas é de calidade Mas é de calidade Isso aqui Ó, já é mansinha essa aqui, viu, pessoal? É de calidade É de calidade É de calidade Quanto é, Fabio? 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 é aqui a pedida, viu? E a outra, qual é essa aqui? Essa daqui, Pedro Mansa de carro também Garantida Garantida Olha o Boi Brava aí, olha o Boi Brava aí, ó Olha o Boi Brava, tico Massa de carro aqui, viu, pessoal? Massa de carro aqui, viu, pessoal? Vou dizer um Braú Essa aí, quanto, hein? Essa daqui é 6.700, Pedro 6.700 6.700, é Vai ter preço de vender também 6.700 aqui, pessoal Massa garantida Só tá com esse Junior, hein? Rupertou pra pintadinha de cú ali também, viu? Essa ali Passar pra cá, vou tirar ela dali pra soar lá Essa aqui, né, Fabio? É Olha aí, pessoal Me tá com esses dois mistis aqui, ó Ó, Boi Tico Eu gritei, ele não escutou, não vai? E ele de coxa pro Boi, não sei que não pegou, né? Aqui é perigoso, pessoal Tica ali e o Boi botou ele pra correr Olha aí, ó Dois mistisões aqui, ó Massa de carro também, né, Fabio? Massa garantida, Pedro Massa garantida Massa garantida aqui E o preço dessa? Um preço demais, Pedro 6.800 6.800 6.800, né? 6.800 Calma, dois vizinhos é um crescido Que não é aquele gogó de solo É um mistisinho do Nelore, né? Olha aí É, dois mistisões crescedores Bonitinho demais, ó Crescedores Marcha muito longe, né? É Muito longe O Pedro Tem que sim, Pedro É 8125 8885, pessoal Interessado, pode ligar A gente tem esse gado aqui hoje Mas em casa tem outros biseu Com muita diferença também Variedade de preço também Que é importante, né? E quem quiser ligar Pode ligar pro telefone 8125 8885, pessoal Eu quero deixar um alô, Pedro Um camarada que eu conheci Através do teu canal também Que acompanhado também O trabalho de vocês É o Wilson O Wilson do Caldeirão Grande Bahia Aquele abraço forte mesmo, né? A gente não se conhece pessoalmente Mas um dia a gente pode chegar lá, né? Ele falou também pra Diogo Eu acredito que é Diogo O menino que eu venho desses dois garrotes aqui Ele é de custódia De custódia Ele falou pra ele também Os garrotes já estão aqui Vou entregar o nosso amigo Pincel Aí se Deus quiser Mais tarde, meu filho Toma posse do que é seu, né? Veseja a todos um bom dia e bom trabalho Deus abençoe, meu amigo Amém, meu amigo Vamo na luta, viu? Aí pessoal Um boiado aqui também Nosso amigo Fabrício Olha Esses dois bezerros aqui, ó Lindo Capa de revista aí, viu? Vem massinha de carro já Vem em chuva lá pra você ver, né? Vem massinha de carro, viu, pessoal? Vem massinha de carro, viu, pessoal? Vem massinha de carro, viu, pessoal? Vem caminhada já no carro Vem caminhada já no carro Vem caminhada já no carro Vem caminhada no carro Vem massinha de carro Tô me obrigado, hein? Tá pedindo quanto, hein, Fabrício? 6,700 6,700 Ai só pedida 6,700 Vem massinha de carro já Vem machinha de carro já né? Vem caminhada no carro, pessoal Abra Abra mais outra pareia aqui na Elora, olha aí ó, tá bonito quanto é essa pareia? 5.700. 5.700? Tem preço de vender, bem passadinha de carro ó. 5.700 já bem passadinha de carro ó, olha aí. Mocinho tem um alivado, todo doido, alivado ó. Já bem passadinha aí viu pessoal? Quer deixar teu contato só na feira? 0.9903 983 987, olha aí pessoal, ligar para ele, beleza? Valeu Pedro. Valeu obrigado, um abraço. Vamos virar aqui, deixa eu ver esse. Qual o preço aí Paz Mãe, você para aí? 4.300. 4.300 aqui pessoal aí ó. 4.300 aqui ó a goela dele aí. Olha meu amigo, obrigado viu? Vamos lá ouvir aí pessoal, ó. Boela aí como vocês viram. Esse boião aqui, olha o tamanho. Lavandeira. 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 Lavandeira e? Lavandeira e xó xó. Tá pedindo quanto dele? 3.100. 3.100. 3.100. Olha aí pessoal, 3.100 aí ó. Com o meu interesse deixar o contato ou só na feira? Eu contato ele aí já. Pode dizer. 91, 92, 27, 32. Fala com? Charles. É o DDD? 82. O DDD? 82. É isso aí. Valeu, obrigado. E aí pessoal, Pedro. José. R$6.500,00 R$6.500,00 Já botou o preço ele ou não? Está bem pertinho Agora ele não vai decorar não Arrocha aí Leo Arrocha aí, bota o preço aí Bota o preço aí amigo Bota o preço aí amigo, quando a gente vê Não sei Tem que botar o preço né Leo Tem que botar o preço né Leo Tem que botar alguma coisa O boi próprio está ali ó Tem que falar Quer vender o preço? Bota o R$5.500 no boião Agora é a linha dele viu Quer vender o boi? Olha pessoal, o que a gente estava vendo aqui É um boião grande Ele está deitado, mas é um boião muito grande viu Imagina um boi desse gordo hein Quantas roupas não dá Imagina um boi desse ó É isso aí pessoal Olha as boiadas bonitas aí ó É assim essa boiada patrão Qual o preço dela? R$10.500 R$10.500 Mansa de carro Olha aí pessoal R$10.500 essa boiada muito linda aqui viu R$10.500 aqui Mansa de carro aqui ó Olha Dois boiões bonitas aí ó Mansa de carro Olha meu amigo, obrigado viu Mãe Mãe Pensa para aí, qual o preço? R$6.000. R$6.000. Já foi passado no carro alguma vez? Não, é só encabejado mesmo. Valeu, obrigado. Olha, você tem bastante dado aqui ainda. Olha. Se inscreva no canal, Pedro Florencio, conta e compartilhe. Deixa o seu joinha, beleza? É isso aí, Feira do Gato está vindo todas as quarta-feiras. Forte abraço a todos aí, viu? Aproveitar aqui, pessoal, mandar um forte abraço a Dona Alente, seu filho José Manuel, prefeito José Fernando Cariri, seu Geraldo Cariri, né? Manteiga da Fazenda J.A. Nosso amigo Igor Gabriel, forte abraço também. Leandro Léo de Santo Antônio, Zito do Bar do Vaqueiro, Léo do Beleza, Essim, Josias, né? Toda essa turma boa aí, forte abraço para vocês. Patrícia, né? Patrícia aí pediu para mandar um forte abraço para o irmão Ailton, né? Ailton do Boi lá de Itabaiana, na Paraíba, forte abraço. Margarida Silva lá em Brasília, forte abraço também. César Lopes também, forte abraço, né? Julinho da Água Boa, lá de Pedra, forte abraço, meu amigo. Obrigado por sempre estar assistindo aí, viu? Obreiro Adonir, forte abraço, né? Nossa amiga Edmambura, a gente já viu ele ali, dar um forte abraço novamente para ele. Arão lá de São José dos Cordeiros, na Paraíba, né? Francisco de Sala, de Pará, Gracie, lá no Rio de Janeiro, né? Luiz Pereira, de Alagoas Nova, também está lá no Rio de Janeiro. Forte abraço para vocês, viu? Forte abraço para o meu Tintone, toda minha família aí, meu pai Milton, minha mãe, meus irmãos. Luiz Pereira, Valmir da Modo Pé, Silvio, Figueiredo, Silvio, Doutor, Vivação, Especiamento da Pé do Céu, Santos e Valéria, que é o SBS Lanche, Fabiano Boulos lá do dia para cá, sempre está aí nos assistindo aí. Forte abraço a todos, beleza? Depois de mais um vídeo aí, pessoal, para vocês, beleza? Me dá vocês aí, pessoal, deixa o joinha, pessoal, beleza? Para fortalecer o nosso trabalho aí, para que esse trabalho aqui continue. A gente só pega vocês aí o joinha e compartilha lá, beleza? Valeu, pessoal.